Três coisas que estão acontecendo com você agora que tem destruído com a sua vida sentimental. A primeira coisa que você faz e que tem destruído com a sua vida sentimental é o fato de você ser viciado em pornografia. Você sabe que a pornografia destrói a sua mente e te impede de procurar uma mulher decente. A segunda coisa que você faz e que você precisa deixar de fazer imediatamente é de procurar mulher na balada, no forró, no baile funk. Você não vai encontrar uma mulher de qualidade nesses locais, então pare de fazer isso imediatamente. A terceira coisa que você faz e não deveria fazer é se relacionar com mãe solteira. Não faz sentido você se relacionar com uma mulher que tem filhos de outros homens. Isso realmente está te prejudicando e está destruindo a sua vida sentimental.